E trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração, que talvez ainda não percebeu que o teu Deus gosta de trabalhar é com o impossível. A gente procura a melhor maneira de trabalhar, a gente procura as coisas da forma mais fácil para executar, mas o nosso Deus busca o impossível para operar. Tanto que a Bíblia nos diz que aquilo que é possível ele deixa para mim e para você, mas o impossível ele pega na palma da sua mão. É por isso que por vezes Deus permite que o impossível venha sobre a tua história. É porque ele está preparando o cenário para ele mesmo operar aquilo que você não pode. A Bíblia nos diz que o Senhor lançou uma palavra sobre a vida de Abraão. Quando ele ainda vivia na impossibilidade, ele olhou para Abraão e disse, Abraão eu te faço pai de multidões. Eu te faço pai de nações. Aí você olha e pergunta, por que que Deus estava falando aquilo? Se Abraão naquele momento ainda vivia uma situação de impossível. A sua esposa era estéreo, ambos eram avançados em idade. É porque o meu e o teu Deus, ele olha para as coisas como se elas já fossem. Deus estava chamando Abraão em meio ao seu impossível de pai de multidões. Olha só o que é que papai ele manda te dizer. Você pode até estar passando por o impossível, mas ele já está te vendo como alguém que alcançou milagre. Ele já está te vendo como alguém que venceu esta crise. Ele já está te vendo como alguém que tem um casamento restaurado. Ele já está te vendo como alguém que tem um ministério abençoado. Você pode estar passando pelo impossível hoje, mas papai já está te vendo no teu amanhã. Onde o agir dele vai operar, transformando completamente a tua história. Então não fica triste não, levanta a tua cabeça e te alegra. Porque o teu Deus, ele não está vendo você como você está se vendo no espelho. Talvez quando você se olhou no espelho, você olhou para a tua situação e viu que as coisas estavam tão difíceis que o teu semblante simplesmente descaiu. Você viu que as coisas estavam tão impossíveis ao teu redor que o teu coração perdeu a alegria. Mas o teu Deus, ele manda te dizer, ele não está te vendo como você está se vendo. E se você pudesse se ver como o teu Deus te olha hoje, você já estava adorando, glorificando, exaltando, bem dizendo e agradecendo. Porque o teu Deus, ele não está te vendo da mesma maneira que você está. Ele não está te vendo desta maneira fracassada que você está se pondo. Ele não está te vendo desta maneira fora do controle dele como você está se vendo. Não, ele está te vendo como alguém vitorioso. Ele está te vendo como alguém que porta promessa. Ele está te vendo como alguém que alcança milagre. Então enxuga as tuas lágrimas e começa a agradecer. Porque em meio à crise, em meio ao impossível, Deus está te vendo como alguém que superou todas as dificuldades. O teu hoje, o teu hoje será surpreendido com o amanhã de Deus para a tua vida, assim como Abraão foi. Imagine só se Abraão se olhasse no espelho, avançado em idade, casado com uma mulher estéreo, que já estava também avançada em idade. Olhando e dizendo, o meu Deus me chamou de pai de multidões. O meu Deus disse que eu vou frutificar na terra. O meu Deus, ele disse que eu irei gerar milagre neste lugar. Imagine só se ele tivesse se olhado da maneira que você está se olhando agora. Ele teria olhado e teria dito, mas isso é impossível, isso não vai acontecer. Mas a Bíblia diz que Abraão era o pai da fé. E quando, eu creio que quando ele recebeu aquela palavra, logo ele pensou, se o meu Deus falou, está falado. A minha estrutura humana pode até não favorecer, mas o meu Deus vai operar o meu milagre. Eu posso até não ter condições, mas se o meu Deus disse que vai fazer, quem vai operar é ele. Então agarra essa palavra para o teu coração. Não é a tua estrutura humana que vai fazer. Não são os teus recursos que vai operar. Não é a tua força que vai fazer a diferença. Abraão não tinha nada nele para que aquela palavra se cumprisse, a não ser a fé. Talvez você na tua vida não tenha mais nada, nem força, nem esperança, nem vigor, nem recursos, para que a promessa de Deus se cumpra na tua vida. Mas se tiver fé, te prepara, porque assim como Abraão sofreu uma reviravolta da parte de Deus, alcançando a promessa, você também vai alcançar. Tenha fé, mantenha a sua fé, porque é só isso que você precisa diante do impossível para alcançar a promessa que Deus está te fazendo. É só isso que você precisa para viver o milagre que o teu coração tanto espera. mantenha a fé, assim como Abraão recebeu uma palavra da parte de Deus em meio ao impossível, você também recebeu. E você acha mesmo que este Deus iria falar uma coisa que ele não cumpriria? Você acha mesmo que Deus lhe falaria algo que não tivesse a intenção de realizar na tua vida? Levanta a tua cabeça. Assim como Abraão viveu milagre, você também vai viver. Assim como Abraão alcançou promessa, você também vai alcançar. E vai dar testemunho do que Deus vai fazer na tua casa, vai dar testemunho do que Deus vai fazer na tua família, na tua história, no teu casamento, na vida dos teus filhos, na tua vida profissional, na tua vida financeira. Então creia, mantenha a tua fé, porque para Deus nada é impossível. É impossível para você, para ele nunca. Abraão alcançou a promessa porque ele teve fé. Tenha fé, é só o que você precisa para você prosseguir e viver o milagre que o Senhor te prometeu. Amém, queridos? Guarda esta palavra profética no teu coração e creia para o papai. Nada é impossível. A tua estrutura humana vai ter que se render à palavra de Deus. Os teus recursos, ou melhor, a tua falta deles, terão que se render à promessa de Deus. A tua falta de força terá que se render à promessa de Deus, porque não tem nada maior do que a palavra profética lançada da parte de Deus sobre a nossa vida. Depois que ela é lançada, todas as coisas girarão em torno do cumprimento dela, ainda que seja impossível. É impossível para você, mas não para Deus, para ele operar o milagre aí onde você está. Amém? Glória a Deus.